Olá, meu nome é Rafael Calix, sou oncologista clínico e eu estou aqui gravando para Oncologia Brasil sobre um tema que foi extraordinariamente importante aqui em San Antônio este ano, que foi o tema da adjuvância estendida. Foi apresentada uma meta-análise do EBC-TCG, do grupo de Oxford, que avaliou a eficácia de 5 anos adicionais de hormonioterapia com inibidor de aromatase após a hormonioterapia inicial, com seja 5 anos de tamoxifeno, seja 5 anos de inibidor de aromatase, seja uma sequência de tamoxifeno seguido de inibidor de aromatase. Essa meta-análise incluiu mais de 22 mil mulheres, foram 11 estudos randomizados incluídos. E os principais resultados dessa meta-análise foram os seguintes. Primeiro, o benefício de se estender à adjuvância, além do quinto ano, ele era maior quando os 5 anos iniciais de hormonioterapia tinham consistido de tamoxifeno. E ele existia, mas era menor se os anos iniciais da hormonioterapia tivessem consistido seja de tamoxifeno seguido de inibidor de aromatase, seja de inibidor de aromatase. Segundo, existia um benefício do ponto de vista tanto de redução do risco de recidiva, quanto de recidiva à distância. Sem impacto, no entanto, na sobrevida global. E esse benefício, curiosamente, ele se mostrou mais marcante, a diminuição no risco de recidiva, se mostrou mais marcante do segundo ao quarto ano dessa divergência de tratamento, ou seja, não fazer nada versus fazer inibidor de aromatase após os 5 anos iniciais da hormonioterapia. O que é também, embora seja surpreendente, não é de todo inesperado, já que a maior parte das pacientes, de fato, estão curadas. E aquelas que não estão curadas teriam uma manifestação mais precoce dessa recidiva do que uma manifestação mais tardia. Eu acho que esses dados, eles são bastante definitivos do ponto de vista de que a gente deva, de fato, estender a adjuvância hormonal além do quinto ano. E em função do benefício ter sido mais marcante para aquelas mulheres com um número de linfonodos maior versus aquela com um número de linfonodos menor, e em função de, na população com linfonodo negativo, praticamente não ter havido um benefício da extensão da adjuvância, Eu acredito que, neste momento, a gente deva recomendar a adjuvância estendida, principalmente para aquelas mulheres cujo risco anatômico, o prognóstico anatômico delas for desfavorável por conta de presença de comprometimento linfonodal. Obviamente, esse trabalho, essa meta-análise, não inclui dados de seleção da extensão da adjuvância hormonal com base em assinaturas gênicas, né? Esses estudos, os 11 estudos randomizados, precederam a era das assinaturas gênicas que conseguem prognosticar as pacientes de uma maneira melhor. Mas, de qualquer maneira, para a grande maioria das pacientes do Brasil, onde nós não vamos ter a disponibilidade de assinaturas gênicas, vale a premissa de que quanto mais linfonodos comprometidos, mais boa vontade a gente deve ter de dar inibidor de aromatase após os 5 anos iniciais de hormonioterapia. E vale lembrar, isto não foi, obviamente, mostrado nessa meta-análise, mas vale lembrar que a nossa intensidade de recomendação deve ser tanto maior quanto melhor tiver sido a tolerância à hormonioterapia nos primeiros 5 anos iniciais. Então, é muito difícil, se uma paciente estiver tolerando muito mal a hormonioterapia, você conseguir convencê-la a estender, além dos 5 anos ou dos 7 anos, essa hormonioterapia. Então, eu acho que vale a pena, depois, todo mundo dar uma olhada nesse trabalho, a meta-análise do EBC-TCG, que é o grupo mais importante de meta-análises no mundo. E fica a mensagem de que quanto maior o risco anatômico da mulher, e principalmente quando os 5 anos iniciais de hormonioterapia tiverem sido tamoxifeno, ela deve receber a adjuvância estendida com o inibidor de aromatase. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto